Então, galera, é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título. Eu adquiri uma linda Aruanan prata. Pois é, não resisti, mas eu vou explicar para vocês os motivos, tá bom? E ela vai morar aqui no nosso Jumbo futuramente. Ela ainda está pequena, eu tenho receio dela sofrer algum tipo de ataque aqui. Alguém tentar comê-la. Então, ela vai ficar lá no nosso aquário de 200 litros. Vocês vão ver ainda nesse vídeo. Aguardem aí que nós vamos soltá-la lá, tá? Ela é linda, muito legal. E ela vai morar aqui por um tempo aí até ela atingir um tamanho considerável, né? Ah, Lico, mas você falou que não ia botar Aruanan porque falava que o aquário era pequeno para ela e tudo mais. Pois é, e volta a frisar, realmente, para uma Aruanan adulta, né, o tamanho máximo dela, eu, na minha opinião, acho que realmente esse aquário aqui de 2 metros, fique pequeno para ela, tá? Mas, como eu falei, ela vai morar aqui conosco por um tempo, não sei o tempo exato. Espero que para sempre, mas em outro local, né? Mas até ela atingir o tamanho suficientemente grande para esse aquário, se tudo der certo, até lá estaremos com um local muito legal para ela, tá bom? Então, ela consegue ficar aqui perfeitamente bem com seus 40 centímetros, até os seus 50 centímetros, dá para manter essa Aruanan aqui. Ela consegue fazer curva numa boa dentro desse aquário, tá, galera? Mas é como eu falei, a partir do momento que ela for crescendo mais, ela vai sair daqui e vai morar em um espaço muito maior, tá? E que, se Deus quiser, esse espaço seja nosso, aqui no canal Mr. Beto, para vocês acompanharem ela até a sua fase adulta, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça, mas isso vai demorar muito ainda, tá, galera? A Aruanan, ela tem um crescimento muito acelerado, sim, concordo plenamente, principalmente quando ainda é jovem, ela chega aí para os seus 30, até lá para os seus 40 centímetros, ela dá uma segurada, ela começa a crescer bem mais devagar do que era antes, tá? Então, a gente tem um tempo aí de 2, 3 anos, até ela atingir um tamanho grande o suficiente para poder sair do nosso jumbo, tá? Mas até lá, tudo vai dar certo, estamos indo super bem, o canal está crescendo muito, e isso está me dando condições de manter determinados tipos de peixes, né? E se tudo der certo, até lá, daqui a 2, 3 anos, vamos ter ainda uma estrutura muito melhor para outros peixes, tá? E eu vou mostrá-la aqui agora, ó, pegando aqui com calma, para não estressar muito o bichinho, né? Olha que coisa linda, ó. Ela deve estar aí com seus 12, não, 12 não, quase 15 centímetros já, mais ou menos. E o mais legal disso tudo, vou botar ela aqui para não estressar muito o bichinho, né? E o mais legal disso tudo é que ela está comendo ração, pois é, eu comprei ela lá no Vitor Hugo, no Mundo dos Discos, ele me mostrou pessoalmente, ele alimentou na mão essa aruanã com ração, então isso me motivou ainda mais, eu já estava com uma vontade muito grande de colocar uma aruanã no nosso jumbo, eu adoro aruanã, acho que todo mundo acha esse peixe maravilhoso, lindíssimo, é um dos mais legais, assim, para juntos na superfície, né? Mas tem que ter um espaço para ela, obviamente, tá? Estamos trabalhando bastante por isso, para oferecer lá no futuro um espaço melhor e mais digno. Então ela vai morar conosco lá no 200 litros, vou soltá-la já já para vocês verem, tá? Que coisa linda esse peixe. Ainda não pensamos no nome para ela, mas estamos aí pensando em algo bem legal, bem imponente, como toda boa aruanã é, né? Um animal super imponente e, sinceramente, pessoal, eu estou muito contente com esse peixe, tá? Eu acho que a aruanã é uma das maiores realizações de todo aquarista jumbo, né? Aquarista junguista aí que tem um aquário grande, quer ter peixes grandes, mas brutos, né? Eu acho que a aruanã é uma das maiores realizações. Eu estou muito contente por essa conquista, tá? Então eu me dei esse privilégio de comprar uma aruanã e cuidar dela, dar todo o conforto possível, todo o tipo de alimentação de boa qualidade, igual eu faço aqui, nesse nosso querido jumbo, né? Então logo logo ela vai morar aqui conosco e vocês devem aí presenciar. Não daqui a muito tempo, porque a aruanã nessa fase da juventude cresce muito rápido, principalmente quando a gente alimenta ela muito bem, né? Então ela vai ficar lá por um tempinho o nosso duzentão. E depois, quando ela chegar aí com seus 20, 20 e pouquinhos centímetros, eu já me sinto mais tranquilo de colocá-la aqui. Então ela vai, ó, morar aqui na nossa superfície. Aqui é uma planta que eles tiraram, deve ter sido o coletivo que era o Zambichelli ali, que tem mania de ficar dormindo ali. Mas, enfim, ela vai morar aqui. É um aquário alto pra caramba, né? Um aquário de 70 centímetros de altura e não tem nenhum peixe de superfície. Então aguardem aí, porque vem coisa muito boa. Estou falando pra vocês que o canal está trazendo coisa nova o tempo todo e não acabou por aí, ó. Ó, olha isso aqui também. Mais um beta pra nossa fish room. Pois é, aqui não acabou. Obviamente estamos em obra, mas temos um aquário lá vazio. Tá com todo o sistema de filtragem. Eu tirei os rubis endless do nosso cubinho, né? Coloquei eles no aquário maior, que vocês vão ver em breve. E abriu espaço pra um lindo beta. Vocês vão ver. Então vai ter um vídeo só pra ele logo, logo, ainda essa semana, tá? Então eu já falei pra vocês, galera. O canal está trazendo muita novidade, muita coisa legal, muito peixe pra gente poder curtir, estudar, cuidar, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Toda a qualista adora cuidar de peixe. Então estamos trazendo muitas coisas legais. Até pra vocês aí se motivarem também a ter determinado tipo de peixe. Então eu me dei o luxo de comprar um aruanã. Graças a Deus estamos podendo comprar nesse momento. Pra gente cuidar e ver, estudar o animal, ver o comportamento dele, que simplesmente é maravilhosa, né? Até pra quem não tem aruanã, nunca teve, sabe muito bem que é um peixe maravilhoso. É um dos peixes mais sensacionais do aquarismo jumbo. Então, sem mais delongas, vamos agora soltar a nossa querida aruanã prata, tá? Então, aguardem aí que já já vocês vão vê-la lá no nosso duzentão. Então, vamos lá comigo. Então, galera, finalmente soltamos a nossa querida aruanã aqui no nosso duzentão, né? Aí, ó. Olha que coisa linda. Chegar mais pertinho aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Coisa linda. É um peixe de superfície, tá? Por isso que ele vai ficar boa parte do tempo dele aqui. Tá ali, ó, junto com o Lepisosteus. O Lepisosteus foi ali dar uma olhada pra ver qual é. Estão ali se conhecendo. Nada demais aconteceu, graças a Deus, né? Os dois vão dividir a superfície. Por enquanto, né? Provavelmente, a aruanã vai dar aquela oprimida de leve no Lepisosteus. Ele vai acabar vindo um pouco pra baixo. Mas não é uma regra absoluta. Pode ser que convivam superbem. Até porque os dois ainda são bem jovens. Talvez isso nem aconteça. E a aruanã é um peixe bem ativo, tá, galera? Ele fica aí boa parte do tempo dele nadando tranquilamente. Rodando pelo aquário todo na superfície, né? Dificilmente ele desce. Pode ser que, porventura, ele desça. Vem até aqui embaixo no substrato. Às vezes até pra pegar algum alimento. Às vezes pode ser que aconteça. Mas é bem raro. Geralmente é na superfície que esse animal vive. Então tô bem contente aí por ter adquirido essa linda aruanã. Só pra vocês terem uma ideia. Minha mão com ela. Ela não tá tão pequenininha ainda assim, né? Ela já cresceu um pouquinho. Geralmente a galera compra ainda menor do que isso, né? Que é aquela fase mais chatinha da aruanã. Onde ela é muito sensível. Então ela meio que já passou por essa fase. Tá pegando até ração já. O que é ótimo pra gente, né? Porque aquelas pequenininhas geralmente pegam só alimento vivo, geralmente. E em alguns casos filé de peixe, né? Mas essa aqui não. Essa daqui já tá acostumada a comer ração. O próprio Vitor Hugo já me mostrou lá pessoalmente. Dando na boca dela. Então é um bichinho aí super dócil. Já tá bem adaptado aí com aquarista. Eu vou jogar uma comida aqui de fundo. Pra essa galera comer. E ver se ela vai criar um certo interesse. Acho difícil. Eu sempre tento. Vocês veem sempre aí, né? A gente tentando jogar comida aí pros nossos peixes novos. Até mais pros outros também. Pra vocês verem. Mas acho muito difícil. Tem a questão do estresse. Mas vamos ver. Eu tenho aqui carnívoros de fundo e carnívoros de superfície. Eu vou jogar uma carnívoros de superfície. Pra ver se ele pega. E as de fundo pra rapaziada do fundo aqui. Eu vou jogar aí carnívoros de fundo. Da Poitara. Eu tenho gostado bastante. A galera já vem aqui, ó. A galera já vindo aqui. Agora eu vou jogar carnívoros de superfície. Na pior das hipóteses. Geralmente o goura miliopardo sobe e pega. E os joias também. Então não tem problema. Vou jogar aqui também carnívoros de superfície da Poitara. Enquanto isso a rapaziada aqui embaixo tá comendo. Os polipteros, itui-cavalo. Tem o peixe-corda ali no fundo. E é até legal quando a gente coloca um pouco de ração pros peixes. Quando a gente tá introduzindo um novo. Porque tira um pouco da tensão, né? Porque às vezes, dependendo do peixe. Ele pode acabar tentando, né? Partir pra cima do peixe novo por alguma razão. Dá aquelas boas vindas calorosas, né? Isso é uma medida bem legal. Você já tira a fome do seu peixe. E ele não cria interesse no novo habitante, né? Então é bem interessante. Fica até aí uma sugestão pra vocês. Enquanto isso, nosso novo camarada tá ali nadando. O aquário de 200 litros tá até grande pra ele, né? Como vocês podem ver. Tá nadando bem. Bastante espaço. Vai crescer ainda. E quando crescer, ele vai lá pro nosso jumbão, né? Óbvio. E aquele negócio que eu falei pra vocês. Essa Aruanã vai ficar no nosso jumbo até a gente ver que ela chegou num tamanho suficientemente grande, né? Depois disso, obviamente, ela vai pra outro local. Que a gente torce muito para que seja uma outra estrutura nossa, né? Se Deus quiser. Mas isso ainda vai levar tempo, tá? Aruanã, ela cresce rápido, mas chega um certo ponto que ela dá uma estacionada. Aí depois ela vai crescendo bem devagarinho. Então, até lá, esperamos aí que a gente esteja com tudo já certinho. Um espaço maior, se Deus quiser. Pra poder manter essa linda Aruanã, né? Porque a ideia toda é essa. A gente pegar o peixe e ficar com ele até o final da vidinha dele. Pelo menos é o que eu almejo, tá? Então é isso, meus amigos e amigas. Não tem muito mais o que dizer. Já tá tarde. Eu tô morrendo de sono. Trabalhei bastante hoje. Tô cansado, mas muito feliz. Missão cumprida. Conseguimos aí mais um peixe maravilhoso. Lindo demais. Vai ficar aí na nossa engorda, né? Esse aquário de 200 litros já tem bastante peixe. Mas ainda tem bastante espaço. Dá pra eles nadarem numa boa. Até porque a maioria dos peixes aqui são peixes de fundo, né? Então eles não ficam ocupando aí a meia água e muito menos a superfície. Então é isso. Vou me despedir daqui. Tô muito cansado. Já tá tarde. Já tá tarde. Então, muito em breve eu vou atualizar vocês sobre a nossa querida Aruanã. E até lá, provavelmente já teremos decidido qual nome vamos dar a ele. Ou ela. Não sabemos. Mas tudo bem. Vamos decidindo até lá. Valeu, galera. Então, muito obrigado a todos aí pelas visualizações. O like de vocês. A moral que vocês sempre dão aqui pro canal. Porque graças a vocês que essa Aruanã foi possível. Então, eu gosto sempre de deixar isso bem claro. Realçar aqui que todos os peixes atualmente que eu tenho conseguido comprar foi, obviamente, graças ao canal, a vocês que dão sempre esse apoio. Beleza? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.